Lá, 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 iá Lá, lá, iá, lá, lá, iá Olha amor, se essa dor no meu peito não quis me deixar Foi porque seu ciume cedeu os limites de quem sabe amar Refleti e achei que findando essa nossa união Voltaria a ter paz no meu coração Olha amor, olha amor Se essa dor no meu peito não quis me deixar Foi porque seu ciúme cedeu Os limites de quem sabe amar Refleti e achei que tendendo essa nossa união Voltaria a ter paz no meu coração Nem ganhei, a paixão é maior que a razão Levarei como fruto do erro essa cruz Até quando você se conscientizar Que essa saudade irá nos definhar Só você trará O remédio que tanto preciso Pra eu dar fim No nosso sofrimento volte para mim Olha amor, olha amor Se essa dor no meu peito não quis me deixar Foi porque seu ciúme cedeu Os limites de quem sabe amar Refleti e achei que findando essa nossa união Voltaria a ter paz no meu coração Nem ganhei, a paixão é maior que a razão Levarei como fruto do erro essa cruz Até quando você se conscientizar Que essa saudade irá nos definhar Só você trará O remédio que tanto preciso Pra eu dar fim Só você trará Só você trará O remédio que tanto preciso Pra eu dar fim Só você trará O remédio que tanto preciso Pra eu dar fim Só você trará Só você trará Só você trará Só você trará O remédio que tanto preciso Pra eu dar fim No nosso sofrimento volte para mim